Música Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o nosso quinto dia da novena em honra a São Judas Tadeu. Eu sou a professora Milene e você está aqui comigo no canal da Capela da Sagrada Face. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora é aquele momento para colocarmos nossas intenções para esta novena. Oração Ó fiel São Judas Tadeu, pela abnegação com que morrestes para a vossa própria natureza e a toda afeição para com os bens transitórios deste mundo, Alcançai-me de Deus a graça de empregar os bens terrenos, de tal modo que não venha perder por eles os bens eternos. Amém. História São Judas Tadeu, no íntimo do coração, estava pronto a morrer por Jesus crucificado e ressuscitado. Daí a firmeza de sua fé, a sua fidelidade para com o nosso Senhor, embora pregasse com fervor realmente apostólico e com energia, nunca o abandonavam àquela humildade e simplicidade que lhe eram próprias como discípulo de Jesus. É o que vemos na primeira frase de sua epístola, pois, apresentando-se e dando-se a conhecer, São Judas Tadeu, longe de lembrar o seu parentesco com Jesus Cristo, simplesmente se apelida Servo de Jesus Cristo. Com efeito, como diz Santo Antônio de Pádua, o humilde só se considera servo, porque se julga menos do que é. Eis o belo exemplo de humildade que temos neste modesto parente do Senhor. Segundo esse modelo acabado, sempre devemos esforçar-nos para exclusivamente dar a glória ao Senhor de todos, o qual disse, quem se humilhar será exaltado. Humildade sincera nos torna agradáveis aos olhos de Deus e amáveis entre os homens. Percorrendo ainda que ligeiramente o texto da epístola de São Judas, logo se nos deparam os cuidados e zelos do Santo Apóstolo pela salvação das almas originados em sua compaixão pelos mortais e na caridade generosa para com o próximo. O dócil discípulo que desaparecera diante do Mestre era mais tarde zeloso apóstolo a fazer calar os pregadores falsos e corruptos. São, sobretudo, dois os pontos nos quais o Santo Apóstolo insiste na sobredita epístola. Em primeiro lugar, anima e exorta os fiéis a permanecerem firmes na fé. Depois, lhes recomenda paternalmente a se amarem e edificarem uns aos outros, conservando-se no amor de Deus. A renovação e confirmação da fé tem, por fim, conservar os fiéis no amor de Deus. Verifica-se o verdadeiro amor de Deus pela sinceridade da caridade para com o próximo. O apóstolo, enfim, recomenda aos fiéis o cuidado e interesse pela salvação dos infelizes arrastados para longe do bom caminho, retirando-os do fogo, pela oração e, sobretudo, pelo bom exemplo. Recomenda que evitem, com santo temor, os obstinados na apostasia, lembrando-se deles, porém, com dor e compaixão. Exortação excelente essa, que a todos recorda a prática da caridade, não só aos fiéis daquele tempo, como também a nós. Obedeçamos a sua paternal exortação. Enfim, deixemo-nos guiar pelo vivo modelo de sua vida, seguindo o exemplo de grandes santos e tantos e tantos homens virtuosos que o invocaram não só nas dificuldades materiais, porém, ainda mais no combate espiritual. O santo apóstolo virá sem demora em nosso socorro, a fim de atravessarmos seguros o caminho pedregoso, íngreme e espinhoso desta vida terrestre. Queira São Judas também para nós pedir a benção de Deus, que é poderoso para nos fazer comparecer imaculados diante de sua glória, em exultação, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. São Judas Tadeu, rogai por nós. Oração final. Oração final. Ó São Judas Tadeu, suplico-vos, como meu padroeiro e advogado, que vos digneis a ajudar-me nesta necessidade. Alcance-me de Deus o perdão de meus pecados, devido aos quais sofro com castigos temporais. Obtende-me, não sendo contrário à minha salvação, a graça de ser livre da presente necessidade e angústia. Tomai, ó São Judas Tadeu, cuidado do meu corpo e da minha alma, para que a astúcia e a violência do demônio não me vençam, e para que a cruz e as adversidades não me afastem de Deus. Porém, contribuam tanto mais para eu participar um dia da eterna alegria no céu. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maravilha. Como é bom estarmos aqui juntos em oração. Eu espero vocês amanhã para o nosso sexto dia da novena em honra a São Judas Tadeu. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Que Deus lhes abençoe. Amém. 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 Amém.